Projeto 366, episódio 78, hoje dia 18 de março de 2024. Pessoal, acabei de sair de casa, aqui é a entrada de casa, aqui é essa rua. Aqui é um dos pontos mais perigosos, né, de manhã eu sofro, que nem esse carro. Eu tenho que ir pra lá e eu sofro aqui de manhã. É o bicho pega aqui, velho, de manhã... Fui! Fui! Consegui, consegui, consegui. Pessoal, segundou aqui na Austrália. Segundou, olha o bichão aí. Esse é grande, hein? Esse é grande. Esse tem que ter... Esse tem que ter a MC, esse eu não posso dirigir. Esse tem que ter a MC. Lute Combination. Eu só posso dirigir com até um aqui, ó. Tá, segundou, pessoal. E... Vou fazer acontecer o podcast aí. Comecei a mandar algumas mensagens. Já fechei com a Maria, tô conversando com ela. A brasileira aí que acompanha algumas festas aqui em Melbourne. Possivelmente vai rolar essa semana e essa semana começa. Quero tentar fazer com a Luana. Um antes, pra gente falar dessa chegada em Melbourne. Nossa, quase seis anos, eu, cinco anos, ela. E já começar sábado, sexta, sábado e domingo. Podcast, velho. Conteúdo, conteúdo. Tá? Acabei de chegar, pessoal. Cheguei a cinco horas. Hoje, instalou a internet de fibra em casa. Também pra ajudar aí. Conteúdo, download, upload de material, né? Aí, ó. Aqui é a farmácia, tá? Uma das maiores aí da Austrália. Camerist. Acho que é assim que fala. Camerist. Então, instalou depois de quase um mês, né? Entramos no dia 22 ou 23 de fevereiro. Bucamos aí pro dia 18. Que era o dia mais próximo. O cara veio, felizmente, ó. Sem nenhum custo. Tá? O custo é, lógico, aumentar um pouco o valor da internet e pagar a internet. Não tem custo nenhum de instalação. Ih, o que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui é tipo um... Tem várias empresas, né? Não tem mercado, não tem... Não tem... É... Posto. Não tem nada. Conveniência, restaurante. Não tem nada. Aqui são várias empresas. E a Luana já tá ali. E eu tô chegando, né? Que ela me indicou pro... Pra academia. Tá? Academia hoje de graça. Fazer um teste. E vamos entender ali como funciona. Ela falou pra mim, a Luana. Que ela vai fechar, né? E... Inicialmente... São... É... São 5 dólares por semana. E... Por 6 semanas e depois 20 ou 30 dólares. Vamos ver como vai ser. Mas é grande, cara. A gente veio aqui sábado. Na academia. Mostrar pro Bruno, nosso frete mate. É grande, hein? Vamos lá. Vamos ver por onde que eu entro aqui. Olha lá. Age care? Child care, né? E é isso, pessoal. Assim que... Ó, Brazilian Jiu Jitsu. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Como a toquinha. E é isso, pessoal. Hoje trabalhei 8 horas e meia. De boa. Manhã, 6 e meia. Tá? Mas... É... Pô, tô... Tô vibrando. Vibrando que vai sair coisa legal essa semana. Essa semana já começa e não... Não vamos parar. Olha lá. Brasil e Jiu Jitsu. Eu nem vou aqui porque se eu for aqui, meu joelho, ó... Já era. Tá? Vou aqui e ver o que a gente pode fazer. Aliás, porque eu tô com, né... Meu joelho é bichado. Então, vamos ver aqui o que o professor manda pra gente. Academia, cara. Andando nem... Não deu nem 6 minutos. Vamos ver. Será que é quente? Já vim de escada pra o joelho já começar a doer. Caraca! Caraca! Três andares. Mas é só no último andar. Acho que é o... Olha lá. Olha lá. Chegando. Espero que não acabe o vídeo. Tá acabando. Olha lá. Academiazinha. Tudo bem. Tchau, tchau.